Oi maravilhosas, o sol sona, enfim, estamos aqui com um avião, estamos indo para São Paulo. Passageiros, bom dia, sejam bem-vindos, pedimos que se acomodem em seus assentos para facilitar o embarque dos demais passageiros. Enfim, hoje tem o Parada do Orgulho, lá em São Paulo, estamos em Brasília, nos teve show, não dormimos, provavelmente esse trajeto Brasília-São Paulo vai ser o único momento que a gente vai conseguir dormir. Como hoje vai ser um dia bem legal, bem especial, a gente vai fazer um vlog chão certo, então acompanha aí como vai ser o nosso dia, que vai ser longo. Chegamos em São Paulo, 7h20 da manhã. Morto e descansado. Acabamos de chegar no hotel, bom, temos uma hora para poder descansar aqui, às 9h a gente tem que acordar para poder se maquiar. Tem que gravar conteúdo ainda, da marca que eu vou hoje, pronto, Parada, enfim, vamos descansar um pouco, sem comer, gente, sem comer mesmo, só dormir mesmo. Não tem nem tempo? É, depois vamos ver que foi sorte. Daqui a pouco eu volto aqui. Que sono, gente, que sono, que sono. Mas enfim, vamos se arrumar, né? Vamos, porque daqui a pouco vai dar hora de, então, trocar cabelo, fake, bora. Gente, vai, enfim, vou começar a me arrumar agora, mas antes a gente tem que gravar uma ação com o Avon, né? Porque eu tô indo com o Avon para a Parada, então a gente tá aqui organizando os produtos, poder gravar o Reels, que tem que ser gravado, e é isso. Tô aqui tirando a minha maquiagem pra começar, pra começar o babado, né? A transformação, trocar essa lei, se eu pedir para os meus fãs escolherem, eu falei que elas iam ter esse poder de escolher qual cabelo que eu iria para a Parada hoje, se elas conseguissem bater a meta dos comentários no link que eu postei, e elas bateram a gente em menos de uma hora, e agora elas que vão escolher meu cabelo. Nem sei qual que eu vou colocar, eu vou botar agora no meu Instagram aqui, e elas vão me falar qual cabelo que eu vou usar. Espero que isso tenha, mas vai ser o gosto de todos, então eu confio nelas. Galera, meu look é tudo de, de, como é que fala o nome disso? De essa bolinha aqui, colorida. Isso é gelado, montando, que você não faz ideia, e tal, frio do cara, vai me ferrar com essa roupa. Tô até vendo, a gente tá ajustando no meu corpo, galera. Ah, ficou ótimo assim, desse lado. Frio vai ser lixo, meus amores. Frio vai ser lixo, tô até vendo. Eu tinha que ter uma jaqueta assim, ó, igual a tua. Então não vai fazer eu tirar a minha jaqueta, né? Com certeza. Não, quando eu botar o cabelo loiro com essa maquiagem rosa, eu vou ficar como uma boneca. Gente, olha, eu ainda não comi nada, eu estou em jejum, morrendo de fome. Meu café da manhã tá ali desde 10 horas da manhã, já vão dar meio dia, e eu não tive tempo de comer. Tá bom? Tá, tá, ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Com essa jaqueta, eu não vou ficar tudo na minha carreira. E aí, galera? Bem, bem. Ahn, vamos ver. Ah, não, tive que tirar a Puff. Ih, a Puff ganhou mil vezes. Meu amor, a Puff deu... Ih, pode. Bom, gente, chegou a parte de trocar de laser. Mais uma vez. Mais uma vez. Nós estamos aqui. A laser que vocês escolheram. A laser que vocês tanto pediram. Que vocês votaram. Tô com muita fome. Muito ruim. Era tudo mentira? Era tudo mentira. Ai, que coceirinha boa. Olha, vocês não vão fazer figurinha com a minha cara desse jeito não, tá? Minha comida! Morrendo de fome. Ovo gelado, pão murcho. Mas é isso, né, gente? Também eu pedi o café da manhã. 10 horas da manhã, né? Tô comendo quase meio dia. Quero o quê? Comida não fica quente pra sempre, né? Mas é isso. Gente, estou prontíssima. Prontíssima. Não liguem, não reparem o caos que tá ali naquela cama ali, né? No quarto no fundo. Enfim, estou pronta. Vocês estão ouvindo o barulho? É bem aqui do ladinho do hotel que a gente tá hospitado. Enfim, daqui a pouco estamos saindo. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês como é que ela... Como que é lá no trilho, os bastidores, o camarim, tudo que vocês querem ser pra vocês. Vocês são fofoqueiros, vocês que gostam de uma fofoca. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês. Fiquem ligados. Já estou aqui no camarim, acabei de chegar no trio. Tudo que eu vou deixar aqui, pronto pra subir. E é isso, galera. Vamos lá, vamos lá. Aqui é o dia de curtir. Quem quer saber como é que é o camarim, debaixo do trio é assim, ó. Camarim aqui da Lúdia, tem outro camarim aqui. Aí tem um bote desse aqui. Tem ele aqui. E é isso. Olha, tem até mais. Olha, tem um bote desse aqui. 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 E aí Correndo por não perder o voo Ui Ai, última chamada, graças a Deus Mano Com certeza Seguimos Tá vindo um bondão, hein Caralho, gente, conseguimos Meu Deus, não acredito Vai babado Olha, a gente tava no hotel, o Pedro falou A gente tem 10 minutos pra chegar no aeroporto A gente já estava dentro do elevador E a gente conseguiu Conseguimos, partiu Rio de Janeiro Ai, acabamos de chegar no Rio Mortas de cansada Olha, a gente não conseguiu comer hoje direito Mas eu tô comendo esse biscoitinho aqui Nada Vocês acompanharam a loucura dessa nossa vida, né? O de mim ainda tem show hoje, tá? Não acabou por aí, não Mas enfim, tá, isso mesmo Acabamos, acabou Vamos pra casa, tomar banho Pra sair de novo É, tomar banho, né? Banho rápido E é isso, gente Fim de vlog Beijo Amo vocês Até o próximo Tchau Me agradeço Porque eu que fico falando Que ela fazia É verdade Então dá um beijo aqui Pra eu pegar teu pique mania